A CIDADE NO BRASIL 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 Poh já ta aqui o meu direito Foda-se Que puta Que há? Ta que vejo também Que a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só vi um? Dois! Estão aqui dois! Foda-se já ta Acertei dois vezes Estão virando na montanha Aí vim para mim pelas costas E tal Marge Estou claro Estou bem Foda-se Estou foda-se Foda-se Estou foda-se Calma 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 Estás muito stressada Estou foda-se Estou foda-se Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Ainda mais Ainda mais Ainda mais Queres mais? Andalá Ainda mais Ainda mais Ainda mais Tinha-se Tinha-se a M4 ZOL Nesse LUT Ah eu estou aqui Tu pegaste? Não 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 Estás logo A M4 ZOL Ainda mais 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 Mas é o LUT do primeiro gajo Não é o segundo gajo É só isso Só vou apanhar esta madeira Minishield Está bom Vou tentar farmar o máximo Consegui Vou sair daqui para Icon 7 e se luta o caralho Não se queira Dropa aqui perto Aqui embaixo Olha naquela droga Estou vendo o gajo, olha o outro gajo O droga está novos Como está a slap? Está aqui a cabeça Tens minhas tu? Tens minhas tu? Tenho Acho que eu cá para baixo Já está aqui Já está aqui na água A vontade Não me arraste a sniper depois Vou derrubar aqui Pssst Ainda dá para a montanha Ah, ainda dá Dois minutos Ainda dá para a montanha Eu vou à montanha Tu vais a passar Seus gajos já não foram à montanha Se forço, foi o gajo que estava lá à montanha Pelo percoceiro Não, já veio Já veio aqui Vou levar isto Tem um jeito Agora não vou levar só Não vou levar só Estou com uma roxa Não sei se já foi um outro Estes aqui diga Estes aqui diga Estes aqui diga Estes aqui diga Que se é foda E a diga Eu tenho diga a coxa É má má merda Vou ver se já abrem no drop Está doido here Isto é foda Vou formar madeira aqui Vou formar pedra também Tem 900 de madeira Tem que ser 100 de madeira Deixa a primeira rápida Indicaturas Já tenho tudo Vou botar um monte de hora aqui Tem fogueira aí Tem fogueira Tem fogueira Tem fogueira Tem fogueira Tem fogueira Tem fogueira E aí passaste o meu lado e não emites nada Passei Passaste, estava aqui à vista Não fui por esse lado Tem fogueira Tem fogueira Tem fogueira 6 minis Consegues? Sim Vou formar madeira Vou formar pedra Tem fogueira Lá tens 200 de madeira e 6 minis Tem fogueira Tem fogueira Tem fogueira Tem fogueira E aí Apenha esta fogueira Apenha esta fogueira Apenha esta fogueira Só preciso matar Só preciso matar Vai ficar nas minhas Deixa acabar Já chega Já tenho pedra de cheiro Quanto ai tens 10 centímetros 700 de pedras Só falta a metade Tem balas Tem balas Tem balas tudo Esse não é para o meu caso Olha lá 50 balas Apenha Abri uma bala 984 de pedra Massimo madeira Massimo pedra Agora é impossível não faltar material Agora é para ganhar esta fogueira Ai não se mete para baixo Ai meu filho da culpa Agora é para construir até Até a lua Peço de estona Ai não Gostaram isto? Que a visão tem que pousar Nas casas contra um gajo Após lá estava Noqueado E a assistir Estava a ver a cena toda Ai eu olhei para o vídeo E venho um tito Quase que acertava naquela merda Olha 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 Falarem um meteorito viste? Por falarem um meteorito É porque tem gajo doido Ou a beira Uhum Uhum Pode ter sido nós Ou se pode Ou se pode Se for aqui Se for aqui eu faço Vai para estudar isto Corre filha da puta Olha mansão Se não eu estou a construir rampa Para pousar um meteorito E vinha a meter oito E eles andavam na rampa Ele ia dar pulo Ele ia dar pulo Está pulo todas as vezes Olha o lua de meteorito Um de cada lado Ai amor Escapou Um caiu aqui a ver desta casa Lá no fundo No tecido Tem gajo dentro da casa Estou a ver um Confira que está lá dentro desta casa Está certo Encostado do lado direito Oito Aquele tem janela Oh top Tem janela Não importa Só sei conseguir furar Vê se consegues Não dá Não dá Não dá que tenha máquina lá Já pois é Se não tivesse a furar Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Surpreso madafucka Tá lá não tá? Tá Não é só Não é só Tá em Tem arma dela Não é só Não é só É só Pode chamar da puta Deixá o bar Não serve oi ali para trás um oh é isso igual não corre a filha da puta do sniper foda-se volta para trás não está ai já saiu está a andar para trás das construções deixa eu estar ali, deixa eu estar ali que é safe banheiro oh viste leve pela rampa, leve para chegar na rampa olha fica ai à vontade fica ai pode ficar ai à vontade eu deixe ainda é melhor fica ai para mim e tudo cuidado com estas olha coitado de onde? tens minis? estou precisando não me foda-se vai embora vai podes ir embora olha tu tens vir para aqui tens cá estás ao pé é da montanha é puta de bala foda-se eu disse estava ao outro um dois está aqui o gajo estava ao outro caiu pega ali na montanha ajuda está aqui o gajo está aqui o gajo não é não é é ai 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 que filha como assim gajo vai picar? a puta cortou o cabelo a puta cortou o cabelo ai a puta cortou o cabelo olha eu quero chegar esse carro esse knight já é um pedaço estão uns pedaços ai temos de ir para cima dele eu estou já é um pedaço olha é tamanho não tem nada espera estou a subir outra vez está a ir embora está a ir embora está a ir embora estou a ver quer que queres usar um pedaço? pode ser não tem nada eu vou lá se eu vou vai picar vai picar vai picar se não é poderás melhor puta que pariu eu estou a ficar de aqui e tu não usaste um pedaço não não vai 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 Não é que um, o outro a subir Eita o outro Esta é a tata que eu tenho de ser tinta Esta é a tata que eu tenho de ser tinta Tens balas em quadro? Tens, senhora Só tenho sessenta Pega lá Deixa eu ir ao luto do outro gajo Ia se calma na área Ei, eu não tenho Mamadeira? Eu tenho 9 se eu desino bater no retorno Estou aqui um gajo que eu já me pego Calma Oh filha da puta Chusta Ah tenho pedra Ou guarda Sai que ali o gajo E o que é isso? Costas Chupa e brulha cabrão Ei amor Não me é Olha lá, vou outro Trocaram posição, trocaram posição Ei, que filha da puta Está em baixo Bem 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 O outro ainda está lá Se quiseres vir para mim Ah não, não, não Eu consigo ver o gajo Está em baixo 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 Está aqui Costas, isso Estou a ver o gajo Vem Puta de tiro Vem jogado, vem jogado Vem jogado, anda a vir aqui Assim é um bocado pouco complicado Ó Pedro Está bom, está bom Digo eu É um bocadinho pouco complicado Só faltam dois Desgaste um efeito Que eu estava a vir um outro disparate Do shot Dá umas minhas Ó Dá umas minhas Eu não vou jogar nada de shot Eu não vou jogar nada de shot Ó Olha só falta aquele É É, eu te ajudei E agora? Como é que eu vou chegar a esta mão? Vou lá para o dedo, meu filho Ajuda Vem aqui já o pé Uuuuuuuuuuuu Very good Very good Que sorte que eu bati na cena para ser que Já está bem baixo Vem baixo Vem baixo Vem baixo Lavei com um tiro e com um bolsinho que vai lá Lavei com um tiro e com um bolsinho que vai lá Está aí, está aí, está aí contigo Está aí contigo Vem 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 lá Olha eu levei com um tiro e tu Em mim mesmo Só isso não é nada de mos Não dá? Eu não Está top Música 5 5 8 12 10